Fala aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, hoje em que vamos jogar Angry Birds Go, a versão nova. Bom, então, essa é a versão nova do Angry Birds Go, né? Então, é a versão que meio que piorou tudo, né? Bom, vamos tentar zerar a barra platinal, sei lá, tanto faz, né? Vamos lá, novo jogador. Vamos, né? Vou te pronunciar seu kart. Vou tentar zerar a barra platinal, nessa seleção mesmo. Aqui. Ei, ei, ei. Opa. Tá, vamos lá. Uau. Pena que só é o tutorialzinho, né, ainda. Beleza. E agora vamos... Pra próxima. Tá. E tava um pouco mais também, né? Hora de correr de verdade. Mano, ruim, que é bem bugada essa versão, mano. Além de me inspirar o jogo, né, a jogatina do jogo, né, bem bugada. O... Né? Essa versão. Olha isso, não tá, não tem música, só, né? Só tem algum som, só, um segundo. Beleza. Beleza, três estrelas. Ó, bem-vindo no game-versed-go-la, seremos seu gameplay, tá? Tá, tá aqui, ok. Vamos lá, né? Seedway. Corrida, ganhei dos outros. Tá. Aí. Opa, opa. Nossa. Nossa, mano. Nossa. Deu muito ruim ali. Nossa. Ó, uma ali, ali, ó. Ô. Né, ô, corta caminho, né? Vai, né, é. Bem mais... Rapidozinho, não sei o que acontece, né? Só ele de pra um lugar mais... Ó, tá bom, né? Tá bom. Complete a campanha para desbloquear a carta de personalidade e seus poderes especiais. Eu tenho paciência para fazer o cliente do kart, vamos para a oficina. Tá. Aqui. Aqui mesmo, tá bom. Se lamentou, um CB maior, a gente fica com o kart mais poderoso. Tá. Esmagar frutas, esmagar frutas. Vamos lá, então, né? E olha só que interessante. Nesse... Nessa nova versão aqui, ó. As frutas vão aparecendo. No antigo, as frutas desapareciam. Né? Quando você coletava, né? Agora, se tornaram moedas. E isso aí? O louco... Velocidade... E é isso aí. Vamos ver as recompensas. É, moeda aí o upgrade. Parece que o upgrade. Mas deixa eu ver aqui se dá pra... Não, é dois. Tá, vamos aqui seguir. Então, né? Hum... Tá, só que aqui eu não sei se... Ah, deu certo. Tá bom. Não precisa assistir o vídeo nem nada. Ativou o... O King Sling. É King Sling que você fala mesmo? Tô tranquilo. Tô tranquilo. Hum... 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 Nossa, o Red voou ali. Ok. Parabéns se ganhou... Nossa. Bora pra ver aqui no meu também. Se ganhou os primeiros bilhetes. Tá. Pode usar os bilhetes pra abrir caixa de ferramentas. Só que aqui não sei se vai funcionar. Ó. Olha isso. Não... Acho que não funciona, né? Não, não funciona. Tá vendo? Opa, a Inés recuperada. Olha, só 5 mil. Tá, deixa eu ver aqui primeiro. Aqui, né? Tá. Aqui, upgrade. Upgrade pra nosso kart. Agora a batalha contra o bomba. Tá. Não é batalha. Isso aí é corrido. Ó, ele não vai, ó. Quer ver se eu apertar aqui? Provavelmente não vai. Botar ele do chefão. Deu o hot chefão. Aí não deu nada, ó. Tá. Então tá bom, né? Ó isso. Não tem musiquinha do Champion Chase. Corrida... Né, do Contro Campeão. Algo assim, né? Mas vamos, vamos lá. Vamos que vamos. Opa! Alguém ganhou aqui, né? Ainda bem que esse alguém sou eu, né? Tá. Hum, e olha só. E olha só. Só toca cutscene quando tu derrota ele. Não, e... Não tem cutscene aí dentro. Agora os assais vão pelos ares. Muitos personagens. Muitos personagens. Uma unidade especial. Tá. Olha só. Não... Não, não dá pra... Olha isso. Não dá pra... Né? Isso aí, eles estão, né? Muitos... Bugou aqui, ué? Tá bom, tudo aí, ó. Primeiro esquema. Os esquemas para os pedidos de Card Niveau que é novos. O que mais abri no... Ah, tá. Aqui tem um aqui. Dá pra abrir. Olha só, 14 peças de Semi-Skimer pra fazer upgrade. Então, bora lá. Fazer upgrade nesse Card Niveau. Beleza. É isso. Acho que deu, né? É. Então. Vamos pra... Aqui. Nesse aqui que vai... A gente vai desbloquear a Air já. É bem esquisito mesmo, sabe? Essa versão nova. Nossa! Nossa, isso falando na frente. De mim. Ah, mas vamos ver só, viu? Peraí, peraí, peraí. Ó, aqui, ó. Isso. Ah, rapaz. Ó, ó. Nossa, eu tenho que ir. O ô... Nossa, mas estão muito na frente. Ah, não. Não vai dar. Alguém em terceiro lugar Só um Só uma estrela Elas estão bloqueadas Vamos assim mesmo Vamos na aéreo Com esses Esse CB mesmo Aqui é CB Aqui é CC Aqui é as magas frutas E eu estou sozinho É de boa É incrivelmente de boa Então tá O Zul vai ficar só no silêncio Olha isso Só no silêncio Tudo bem então É muito bugado Essa versão Essa versão também tirou o Sina Bird Né mano Era muito bom Opa Ah moedas Nossa Não sei o que aconteceu ali Mas tudo bem Mas tudo bem Só vamos pegando as moedas E é isso aí Ok Corridas diárias Hum Tá Vamos lá No fácil Opa Olha 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 a moeda Olha só Essa moeda dá 50 Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Olha Olha só Olha Olha de novo Meu Vocês viram Dá uns 50 Eu acho Vou até voer do kart Não sei se vocês viram E agora vai O cachorro tá O cachorro tá Fazendo Essa clássica chorada Do dia Tá Olha os apertos Já o negócio Enes recuperada Tá Ok É isso aí Vamos fazer É Espera aí Upgrades Aqui mesmo Serve Só que eu salvo Força máxima Pode comprar peças Pra upgrade Aqui Todo dia Elas já mudam Então eu volto sempre Hum Tá Vamos vir aqui Tá Fazendo upgrade Aqui Tá Opa Peças Vamos fazer Aqui Upgrade Vamos vir aqui Mais na Air Tá Nossa Olha Olha só Essa O tanto de moeda Aqui Tá Aparecendo Na minha frente Então vamos pegando Só seguir Pegando Já não perder tempo E pegar É É Voa 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 carrinho Voa Tá Olha Olha só O tanto Ok 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 Vamos abrir Vamos abrir Abra uma agora Ok Olha só Ó Que da hora Eu esqueci de usar só nova peça Para atualizar Tá Olha só Peças de upgrade Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Hum A gente pode comprar isso aqui Vamos Vou aplicar Music Maker Tá Vamos fazer upgrade Aqui E E Deixa eu ver Legal Legal Segundo o máximo Elevado De manejo Terceiro Fica no máximo Para subir Carte nível Hum Tá Tem prova Fazer upgrade Aqui É Deixa eu ver Aqui Agora eu vou voltar E voltar Hum Tem que Esse aqui Vamos Mesmo É o que? Uma corrida? Deve ser Sei lá É Deve ser Corrida Então Então só bora Aqui Uma linha De moedas Já Só as moedas Dá o boost E segue E segue Aí Aí Vamos pegando aqui Moedas 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 Porque Também tem Não é só Peça Também tem Que ter Moedas Para fazer Upgrade Então Moedas Não pode Faltar Olha só Para onde Estamos Indo Aqui Tá bom Então Nossa Olha Ah tá O passo Tanto de boa Tá A gente vai Para a esquerda Não tem como Olhe Para o meio Para a direita Tanto faz Olha só Olhinhas coladas Nas outras Vamos aproveitar Para pegar Não Perdi Tempo E pega Voa carrinho Voa Ei Ok Pá Nossa Nossa Mas não Não vou Opa Tocar na tela Faz isso E é Evento concluído Só duas É Onde você Acosta Toda vez Estava Comvidando Dura Estrela Agora Aqui Tá Meio Rui Dar Três Estrelas Peças De Upgrades Ótimo Vamos abrir Uma dessas Caixas Aqui Que é Boa Se liga Olha Só Boa Demais Tá Vamos ver Aqui O que A gente Podia fazer Upgrades Vamos Não 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 Dá Então Tá Né Esse Esse aqui E é Isso aí E é Esse mesmo Fazer Peguei Nesse Hang Glider Am Glider É É Velocidade Máxima É O que É Ah Tá Esse aqui Ah Tá Mas deixa eu ver Eu posso Fazer dois upgrades Uma vez Então tá E aqui E aqui Vamos Correr contra Estela Então tá Só Bora Vamo Que Vamo O ruim Desse The Birds Go Da nova Versão É Que Se você Perder Toda a Energia Tu Não Vai Poder Mais Correr Com Nenhum Outro Passo Né No Versão Antiga Podia Correr Né Se Acabar Energia De Um Passo Pode Outro Enfim Mas aqui Não Se tu Perder Toda a Energia Não Dá Pra Com Ninguém E é Isso É Meio Né Rum Olha Só Três Olha Só Que Incrível E Desbloqueamos Estela Hum Hum Onde Onde Que Tem Ué Não Tem Não Tem Não Não sei se não tem mais ou se Não sei faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui Olha só Dá pra Tá e olha só aqui temos um Carte aqui tá pra comprar Spawn Cruiser Cruiser Eu não sei o que Não sei do que Tá Seedway Deixa eu ver É Esse Esse é o melhor Tá peraí Tem Tem caixa aqui pra abrir Olha só Abri mais Vamos abrindo E é isso aí Se a gente pode abrir Esse aqui Nossa Vamos abrir mais Tá Hum Esse aqui é da Aceleração Esse aqui Nossa É tudo caro Esse aqui Tudo mais É Bastante caro Hum Vamos comprar Esse aqui Drumroller Tá Tá Vamos Vamos Só fazendo Um Debrades Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah Esse aqui é a aceleração E o resto É tudo caro Tudo caro Hum Dá pra comprar Olha só Com joias Só que eu não quero É Né Não dá Não dá Isso Vamos Assim Acho que Já tô Bastante Assim No lucro Assim Só nos lucros Então Acho que Acho que Não vou precisar Por enquanto Então Só bora Aqui E olha só Dá pra ver Onde eu tô E Quanto tempo Falta Ele Bora 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 Tenta Na frente Ele Do Foguinho está seguindo sucesso nossa, muito bom bom demais 3 estrelas ótimo e ainda tem até upgrade para isso vamos ver aqui eu acho que é isso está aqui sem nossa, sem seguir ah não, é 50 entendi olha só e tem mais ainda dá para ver olha só vamos ver esse aqui vamos abrir esquemas vamos ver isso aqui upgrade para esse cart então bora fazer e é e é isso aí vamos para essa aqui que eu não sei o que é mas a gente vai ver agora sub zero o que é isso aqui ah, está explosão de tempo deve ser só por aqui eu acho então só vamos que vamos opa, opa, opa olha só olha só foi bem esquível jogada só jogadas aqui o batim nossa dá para escutar um pouco que não dá música assim não sei porque tem vezes as músicas parece não sei se escutaram mas né olha isso dá para ah, não deve ser a música não só meio acho que é só barulho som de efeitos mesmo o som de efeitos a música está bugada está bugando mesmo estou batendo em tudo que é coisa vamos vamos pelo menos estou na frente do negócio nossa estou me dando de cara com tudo que é coisa tudo que é obstáculo mas tudo bem né o importante é que a gente vá ganhar que vai ser em breve na verdade vai ser agora quer ver pronto não tem ele na linha de chegada dele mas tudo bem e o jogo já considera como ganhei opa caixa de ferramentas estão vendo que muda aqui um pouquinho olha só não sei o que é mas tudo bem deixa eu ver peças to upgrade é é isso aí não tudo caro não tudo caro não deixa eu ver aqui nossa 15 difícil hein vamos pegar o upgrade aqui vamos jogar um pouco aqui no médio no médio ah esmaga frutas percebi ali as frutas lá na frente nossa só isso que tem por aqui pode ter ido embaixo nossa o ruim é que o kart está rápido demais aqui né eu vou não ser mais pegar as frutas mais rápido do que a luz que você vive na escuridão algo assim né é como a frase vai ah não não é possível nossa perdi ali nunca mais pegou olha olha o que aconteceu né gente então só bora aqui ou não então porque está fechado então vamos aqui do mesmo jeito e uma moedinha moedona aqui olha só se liga no som de efeitos aqui ó incrível é basicamente fica um pouquinho sem graça né sem música não nada né eu até poderia fazer uma edição e colocar a música né só que infelizmente isso né gostaria perder um pouquinho de tempo né só editando vídeo renderizando e tudo mais não quero assim perder muito tempo assim coisas né podia ser mandado agora né bem mais rápido tá ganhando uma caixinha de fermentas então vamos ver vamos abrir um desse tá a gente pode olha só vamos comprar esse aqui tarbarra algo assim nossa melhor que pronunciei foi lindo agora e eu fui verde aí tudo esse porque sim né completado como podem ver e agora é tudo caro temos aqui ótimo e é isso aí pera tem mais não sei mais nada eu acho que mais nada então então só peraí não peraí aqui isso deixa eu ver se tem todos com os tem que estar tudo com os karts né certos bom enfim bora lá tchau tchau Nossa, foi horrível hein, nossa, tô horrível, tô horrível, como podem ver, nossa, olha só, tá virado, tá virado em tudo. Olha, olha, tá perdendo um pouco, bastante moeda mesmo, é, os caras tão bem longe, né, mas sei lá, tem vezes que os caras dão um boost, um boost insano, tá ligado, não sei porquê, tipo, de onde que pegam esse boost, eu não faço ideia, mas tudo bem. Vou pegar de moedinha, não vou pegar uma coisa nenhuma, tristeza. Oh, ah, não deu certo, não deu tempo, acho que mesmo que desce eu ia passar por cima, nossa, olha só, 3 estrelas, incrível, muito incrível. Tá, vamos ver aqui, hum, interessante, tá, vamos ver esse aqui que é muito bom. E olha só, as coisas que temos pra fazer o upgrade aqui. Temos uma épica também, pra fazer o upgrade épica. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, é tudo caro? É tudo, é tudo, é tudo, é tudo muito caro, caro, caro. É, 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 só umas piadas, minhas. Tá, vamos ver esse aqui mesmo, e é isso aí. Vamos fazer o upgrade nesse, porque sim. E é isso aí. Ok. Bora continuar aqui. Ah, aqui, esmaga sorvete. Me que esmaga frutas, né, mas é, mas esmaga sorvete. Esmaga doces. É, não é só sorvete, né, tem outros doces também junto, né. Então, é meio que esmaga doces. Aqui, sub, sub, zero, né, esmaga doces. Também tem picolé e chocolate. Como podem ver. Aqui, pega, 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 pega. Pega, tem que pegar tudo. Aqui, bastante, nossa, isso, isso. Faz isso aí mesmo. Olha o mar de doces aqui. Esse é o sonho de toda criança. Criança pequena assim, né. Moeda, 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 moeda. Vamos só pegando nas moedas. E acabou. Agora é só chegar na linha descegada e é isso aí. E três estrelas. Tá, vamos abrir mais. Aqui tem mais uma. Ah. Tá, vamos ver o que tem pra fazer o upgrade. O que tem é... É isso aqui. E é. Aqui. Prontinho. Eu acho que já tá... Né. E aqui vamos bloquear o... Ah, mas, nossa, tá... Aprei. Vamos jogar aqui, então. É uma corrilha, irmão? Ah, não é. É o... Sagar, putz. É uma corrilha, irmão. Ah, não é. Vou mandar o boost, né, pra ninguém mais chegar perto de mim. Tecnicamente é o médio, então, sei lá, né. Então... Olha isso. Então, ninguém pode, sei lá, né. Eu sempre cheguei perto de mim. Bom, só vamos ir pegando as frutas aqui já. Tá aqui, ó, aqui. É só aqui mesmo. Vamos pegar a fruta. Tá aí, aqui. E mais por aqui. E eu não consigo descer. Como faz pra descer? Cache demora demais pra descer. Já tamo, tipo, lá na metade ainda. Tá, assim. Não sei, tipo, tô tentando, mas não dá, não dá, não dá. Tem pouca fruta e também tem... Hum, no caixa também não ajuda, né. Voa, Caimão, voa. Mas olha só, temos aqui, aqui. Mais frutas. E desce, desce logo, porque senão não vou conseguir pegar todas. E ainda tá faltando. Não tem que ter, tem que ter alguma. Não vai... Não vai... Não vem com essa de não ter na minha cara, João. Será que não vai ter? Ah, cara. Ah, tem sim, tem sim. Eu não sei se vai ser o suficiente. Provavelmente não. Ah, cara, olha isso, velho. Não consegui fazer nada, velho. Perdi, não tinha o que fazer. Apenas chora, chora. Apenas eu que chore. Não tinha o que fazer. Tá, ok. Isso aqui vai ser mais fácil agora, né. Pelo menos, porque eu tô sozinho. Então, sei lá, eu posso, né, bater tudo que eu quiser, né. Não tanto, né, porque, né. Não vou conseguir uma mutuação muito boa e não vou conseguir, né, três estrelas. Mas, se aqui, se eu sequer consigo, eu não sei. Meu, tá complicado, né, de... O cachorro novamente fazendo a chora mingada. Vai. Ah, não usei o boost até agora. Vamos usando, então. Tem que pegar as chora mingadas aqui debaixo. E mais. Muito mais. Sempre mais. Aqui que... Olha só. Olha só. Olha só. Rádio, olha. Tacum. Aí, aí, aí. Aí é. Isso, hein. E é isso aí Muito bem feito agora Aí, sucesso E Olha só, três estrelas Muito bom Ótimo, ótimo, muito bom Peraí, tem peças aqui? O que que tem aqui? Sim, bem Da hora É aqui É isso aí E é isso aí Completado Tem mais por aqui? Que isso O resto é tudo caro, né? A vontade de só ver aqui Tem uma chave épica aqui Chave de Big Red Epic Mas é de uma chave não Uma peça Um 5 peça Olha Vou jogar só mais cartas Para os do aqui Ah, nossa 500 Esse aqui é muito bom Tá, eu acho que Deixa eu ver E para cá De ferramentas Tá bom Então Bom, vamos Mais aqui E depois E depois vamos Desbloquear o Bubbles Porque esse episódio Já está bem longo E aqui Esmaga doce Nossa Foi muito Muito ruim E agora Vamos Ah, cara Vamos pegar tudo doce Eu não posso fazer nada Para contra isso Eu nem peguei E os que Não conseguiram pegar Olha isso Não consegui pegar nada Tá, tô como Primeiramente, né Nossa, mas não tá dando nada Contra lá Esse kart tá Tá impossível Deve estar na metade Não fiz nada Consegui fazer Um detalhe Vai Nossa Os controles O controle Descartes Aqui É muito ruim Mas vai dar Vai dar certo É possível Não tem mais nada Não é possível Ah Por pouquinho Cara Se não tivesse Da dor ruim No começo Podia ter Ganho Tanto faz Bora Para Comida Contra ele Vamos Tá Vamos Vamos É ok Também Também Que tá Passei Aqui Um pouquinho Tá Bom Foi Sem querer Querendo Nossa Mas nem Será que até com isso Eu não vou ganhar Mano Não Ah cara Oi É Não ganhei Até com isso Não ganhei Ah Vamos mais uma vez Se não ganhar Acho que eu vou Encerrar o vídeo Ou Então faço mais uma De Né Desafio diário Ou sei lá o que Tá Dar um boost Ah não Bubbles Você me parou Por isso Sabe aqui Carlos Não Tô 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 Se tu tivesse Tinha esse vídeo Ele deu uma parada Ali Não sei o que Ih Tá chegando Tá chegando Ah Não é possível Ó Tá aqui Ó o boost Não peguei o boost Mas só me tá aqui Isso Não 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 Ganhei Nossa Foi linda essa jogada Foi Oh massa E é isso Então Conseguimos Três De um episódio Só no Comecinho Não é Só Enrola sobre os adversários Nossa Muito bom Barulho do bubbles E é né Eu acho que tá Ótimo por hoje Já tá bom Muito tempo de vídeo Quanto tempo de vídeo Isso tudo Bom E eu acho que é isso né galera Espero que vocês tenham gostado E fique até a próxima Tchau 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 Tchau